E aí galera, belazinha pra vocês em mais um react, esse react aqui galera é do rap do Kira, só que do canal do Enigma né, vamos ver esse rap aí que foi feito né, muito recente foi feito aí pelo Enigma né, vamos ver então como é que vai ser esse rap dele do Kira, dessa noite eu falei até que ia fazer né, esse rap aqui quando eu tava fazendo os reacts ao vivo no canal, então né, como eu falei que eu ia trazer, então né, vou cumprir aqui com o que eu falei E aí eu falei que ia trazer esse rap do Kira do Enigma, então vamos ver então como é que vai estar esse rap dele aqui né, do Death Note, beleza, vamos lá então, o título do vídeo é Rap do Kira, Death Note, Deus do Novo Mundo, Enigma, Tributo 27, produção Hollywood, Legends, então vamos lá, vamos reagir, Legends no caso né, então vamos lá, vamos reagir e play, vamos ver como é que vai estar esse rap do Enigma do Kira E aí Por meio desse mundo podre, toda esperança já fora acabada, vi toda minha genialidade com esse mundo sendo desperdiçada, na queda de um caderno, o mundo vê um relance de luz, a justiça é o caminho que esse caderno conduz, e esse caderno traguei a consigo um enunciado muito duvidoso, Death Note, devia matar qualquer um com seu nome em seu rosto, no momento parecia ser brincadeira, pouca possibilidade, visando a confirmação de Davi que tudo isso era mesmo verdade, por meio de meu sabe, Oh Vou retirar todos desse poço profundo e assim que irá, assumirá como Deus um novo mundo. Com caderno e caneta na mão, me tornei a chave pra nossa mudança. Eliminando toda ilusão ao redor desse mundo, eu terei liderança. Afinar quem é assassina, essa é a minha sina. Light Akami, da Piraça. Nenhuma opinião formada, nem pensam na consequência. Fazem discursos, mas no mundo não vejo a diferença. E a morte de um criminoso, ninguém sentiria ausência. Mas sem tudo, todos querem manter suas aparências. Acabo com qualquer um que no meu plano intervejo. Vejo tantas pessoas que o mundo seria melhor sem. Por que? Portanto, o meu relógio, sua pergunta será respondida. Sabe por quê? É porque eu sou o Kira. Essa mão de olho à pronta volta não é complexo de perceber. Porém, eles são burros demais para me entender. A minha grande inteligência. Eu tenho para ser um personagem. Eu tenho os poderes à vontade, me diz quem vai poder me parar. Se você pensa que eu sou um assassino por matar bandidos sobre esse direito. Que do meu modo, eu salvei mais vidas, do que você já salvou do seu jeito. E se for esse morador a mim, receberá a punição de vida. Ok. O irmão de um que ira se tornar a justiça. Vuma caderno e caneta na mão, me tornar a chave para nossa mudança. Eliminando toda ilusão ao redor desse mundo, eu terei liderança. Vou retirar todos os tempo, o curso profundo e assim que irá se mirar. Como Deus de novo mundo Com o caderno e caneta na mão Me tornei a chave pra nossa mudança Eliminando toda a ilusão Ao redor desse mundo eu serei liderança Sina aqui essa sina Essa é a minha sina Light e a gama Eu não comparei esforços pro plano concretizar Eu sou o salvador que o mundo vai purificar Cada ato meu tem sua justificação A única justiça se encontra na minha mão Não aceito a derrota Vou parar esses imundos Limpando a sujeira do mundo O nome fora há 40 segundos 64 câmeras e microfones No meu quarto foram colocadas Toda a sua jogada pela minha mente Será derrubada Eliminando toda a ilusão Está com o nome na minha lista Vou mostrar completamente que Eu sou a justiça Então você é um Shinigami Esse é um jogo de estou entrando Não estou surpreso Na verdade estava te esperando Habilidades informadas na mente Cada peça joga com antecedência Sua pena até a consequência De ter uma grande inteligência E quem se opor a mim Receberá a punição devida Confirmando que irá se tornar a justiça Uma sigla não será capaz de parar o meu plano Você vai se tornar a liberdade Por nunca falhar Você está valendo e poder me deter Você é só uma peça nesse jogo Cai perante essa minha lei Você perdeu um L E no final eu ganhei É, ganhou entre aspas E ele foi Eu vou te dar a ilusão A redorça Esse mundo Eu terei liderança Afinar que essa sina Essa é a minha sina Light e a Kami Eu tira Caderno e caneta na mão Me tornei a chave Pra nossa mudança Eliminando toda a ilusão A redorça Esse mundo Eu terei liderança Vou retirar todos Desse poço profundo E assim que irá Se mirar Como Deus De um novo mundo Com caderno e caneta Na mão Me tornei a chave Pra nossa mudança Aliminando toda a ilusão A redorça Esse mundo Eu terei liderança Afinar que essa sina Essa é a minha esquina Light e a Kami Pira Beleza Vamos lá então Deixa eu ver aqui onde eu vou Vou colocar nesse começo Eu achei legal essa imagem Vamos lá então Esse rap aqui do Enigma Do Kira Ficou muito legal Uma letra bacana Teve umas rimas muito legais No meio do rap Umas letras muito bacanas O refrão Principalmente foi uma parte Que eu achei muito legal A forma que ele fez Também o refrão O flow também Do Enigma No refrão Ficou muito bacana Achei legal E obviamente a gente já sabe Como é que é a história Quem assistiu o anime Já sabe que é aquele estilão Do Kira Que ele quer Ele acha o caderno E acaba vendo que tem como Matar as pessoas Daí ele vai lá e mata Os assassinos Quem assassina Ele assassina Vamos assim dizer E ele quer Que o Kira seja um deus Um deus Pra criar um novo mundo E tirar essas pessoas Que apodrecem o mundo A gente já sabe o estilão Como é que é do anime E como é o Kira Que ele quer fazer a justiça Em si o rap ficou legal Pra caramba Então eu espero que vocês Tenham curtido a minha reação Se vocês curtiram Deixa seu like Se inscreva aqui embaixo No canal se você não é inscrito Ativa o sininho Pra receber notificações Dos próximos reacts E também segue Nas redes sociais Facebook e Twitter Sempre notificam Quando tem vídeo novo Live, aviso Você fica por dentro Do canal Beleza Então é isso aí galera Valeu Falou E até o próximo reaction Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí